Música Esse projeto, de fato, ele surgiu diante de uma ação nossa no início do ano De uma criança que ela tinha medo de ter contato com a polícia Nós tivemos o primeiro contato com ela Levamos um lembrancinho, um brinquedinho para ela E a partir desse momento nós percebemos a carência, a dificuldade Que tinha entre polícias e comunidade, principalmente polícia e criança Então nós passamos a maturar essa ideia E agora no final do ano a gente fazer, iniciar um tipo de evento Nesses termos, um evento festivo que pudesse agraciar as crianças Na faixa etária daquela criança que nos recebeu naquele momento E que nos comoveu muito É bem gratificante saber que a gente pode fazer um pouco Cada um fazendo um pouco, doando um pouco Juntando, unindo nossos esforços das forças de segurança A gente conseguir arrecadar os brinquedos Foram mais de 300 brinquedos arrecadados Também pela população Parte dos brinquedos foram arrecadados por doações financeiras Dos integrantes das forças de segurança E parte dos brinquedos foram coletados Em pontos de coleta aqui na cidade de Parelhas E completaram nessa quantitativa de mais de 300 brinquedos Que graças a Deus vai dar para contemplar todas as crianças Das creches municipais aqui, principais do município No bairro de São Sebastião, aqui no Cruz do Monte e no IPR Uma ação como essa é de média importância Principalmente quando envolve crianças Crianças desses bairros mais carentes E é importante eles verem assim As forças de segurança Agindo dessa forma para elas Que eles vão levar Sei que a maioria não tem aquela Aquela idade de saber o que é uma polícia Saber o que é o bobeiro, a própria guarda Mas os pais veem ali também E futuramente pode passar para eles E o importante de tudo É que depois de hoje A gente vai prosseguir Todo ano a gente vai fazer isso Nós fomos convidados pelos colegas da Polícia Civil Polícia Militar Para participar dessa campanha E achamos interessante Por ser uma ação beneficente Para a entrega de presentes Para crianças carentes E como esse ano de pandemia Tudo muito complicado Então a gente achou por bem participar Participamos os quatro daqui Graças a Deus E está dando certo Muito gratificante Ver o sorriso das crianças E receber Então a gente só tem a agradecer A gente trabalha com a demanda mais carente Da cidade Então isso é de uma alegria Que vocês não tenham noção Que vocês estão fazendo para a gente Como funcionário da Francisco Luciano Como comunidade Francisco Luciano Que aí abrange toda Que a gente não abrange só esse bairro É Cruz de Monte, é Ivão Bezerra É Centro Algumas crianças nós temos da zona rural Então é uma demanda altíssima E vocês não sabem bem O que vocês estão fazendo E a gente agradece de coração A cada um O que você está fazendo É Maravilha O que nós está fazendo E a gente vai em Skosses Porque aqui em Santoni E eu não 지 ih Todo mundo